Olá, você está acompanhando a partir de agora aqui pela TV Unifra, o programa Unifra Entrevista. E o tema do programa de hoje é sobre intercâmbio. O intercâmbio é aquela viagem, muitas vezes, que a maioria dos estudantes fazem para outros países, para conhecer outras culturas, muitas vezes para trabalhar ou até mesmo para aprender uma outra língua. Enfim, o tema do programa do Unifra Entrevista desta sexta-feira é o intercâmbio. E para falar sobre intercâmbio, a gente convidou o Bruno Meller. Ele está aqui no estúdio com a gente e ele é da Assessoria de Relações Interinstitucionais aqui da Unifra, Arai, que é um órgão aqui da Unifra que trabalha muito, estimula muito o intercâmbio por parte dos estudantes aqui da Unifra. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. Nós que agradecemos a tua presença aqui por ter aceito também o nosso convite. Vamos falar um pouquinho então sobre o intercâmbio, Bruno. E você como assessor lá da Arai, da Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais, com certeza você tem um conhecimento sobre intercâmbio. E até ontem eu estava dando uma olhadinha na internet e eu achei uma frase muito interessante que dizia na internet, até cheguei a copiá-la aqui, que dizia que o homem descobriu que na verdade o intercâmbio existe desde que ele descobriu que a comunidade em que ele vive não é a única comunidade no mundo. Talvez aí a gente tenha um conceito, digamos, habitual do que vem a ser o intercâmbio. Mas a gente sabe que são basicamente três tipos de intercâmbio que existem hoje. Vamos pegar lá, por exemplo, o intercâmbio cultural, profissional e também o intercâmbio universitário. Na Arai vocês trabalham mais com essa parte do intercâmbio universitário, acredito, é isso? Isso, é isso mesmo. Sobre intercâmbio então, o que a gente pode dizer assim de tudo que você aprendeu, ou de tudo que o pessoal comenta e busca lá de informações com vocês? É bom você ter citado essa frase, até eu me recordo de uma outra frase que diz quem diz que a melhor fase da vida é a infância é porque nunca foi intercambista. O meu adendo nessa frase é que na infância você tem as novas experiências, os novos conhecimentos para o futuro. No intercâmbio você também vai ter novas experiências e novos conhecimentos que você vai levar para toda a sua vida. Então acredito que seria uma extensão da infância, porque o deslumbramento pelas pequenas coisas e coisas novas é a mesma. Sim, basicamente hoje o estudante, por exemplo, aqui da Unifra que procura um intercâmbio, ele tem um tempo limite para ficar, claro que depende muito do visto para ele poder permanecer no país e geralmente também não existe mais aquela troca, porque há um tempo atrás, nos anos 80, acredito, nos anos 90, o intercâmbio estudantil se dava muito da seguinte maneira, vinha um estudante para o Brasil e saia um estudante aqui do Brasil para um país do exterior. Hoje não tem mais isso, hoje é uma maneira que a qualquer momento estudantes daqui podem estar indo para outro país, ou de outro país pode estar vindo para cá, mas fala para nós assim costumeiramente o período mais comum em que os estudantes principalmente ficam fazendo intercâmbio. Os estudantes, os nossos estudantes, eles ficam normalmente um semestre, um semestre para imobilidade acadêmica, o que a gente chama. Mas eles têm a possibilidade de estender. Digamos que um estudante, ele vai para estudar, fazer umas disciplinas na universidade estrangeira e acaba se inserido num projeto de pesquisa ou consegue um estágio, aí ele pode nos informar, a gente entra em contato com a coordenação, a gente entra em contato com o gabinete de relações internacionais da universidade onde ele está fazendo a sua mobilidade e ele pode dar continuidade ao trabalho dele. Sim. O intercâmbio universitário, a gente está falando, mas sim também intercâmbio cultural e intercâmbio profissional. De certa forma, o intercâmbio universitário, ele acaba meio que não se misturando também ao intercâmbio cultural, hein? Sim, certamente. A gente incentiva os alunos para eles se inserirem cada vez na cultura onde eles estão ambientados. O aluno, claro, o aluno ele vai para lá para aprender, para estudar, para ver como funciona a sua profissão em outros cenários. Mas também isso não impede que o aluno queira conhecer a história, conhecer outros países, conhecer a língua, conhecer outras culturas. Então, a gente incentiva isso. Hoje, também aqui por parte da Arai, a maioria dos intercâmbios acontece para quais países ou para alguma determinada região, por exemplo? Os intercâmbios que a gente mais tem convênio e também nós enviamos mais os alunos é para Portugal, para a região de Portugal. Ainda existe uma barreira linguística. Nós temos muitos alunos que têm forte domínio em uma língua estrangeira, seja o inglês, seja o francês, seja o espanhol, mas para a grande maioria ainda existe essa barreira linguística. E como para estudar em Portugal não precisa de testes de proficiência, é mais acessível buscar o país de Portugal. E tem também, claro, influencia muito, Bruno, aquela questão da ansiedade. Às vezes o jovem diz, resolve fazer, vou fazer um intercâmbio, aí fica ansioso, mas aí encontra essa barreira linguística, como tu acabaste de citar, e aí daqui a pouco acaba exatamente isso, vou acabar viajando para Portugal, porque para Portugal eu vou me defender bem lá da língua e tudo mais. É mais ou menos isso que acontece, então. Não muito, a pessoa acha, não, vou para Portugal porque é o meu idioma, é o meu idioma e não vou precisar falar outro idioma. Só que quando tu chega lá, tu tem um choque por causa do sotaque português. Sim. Então, e tem muitas palavras também que são diferentes da que nós usamos normalmente. E como nos programas Erasmus, lá da Europa, de mobilidade acadêmica, recebem muitos alunos falantes de língua estrangeira. Então, mesmo tu indo para Portugal, que é um país falante de língua portuguesa, tu vai acabar sendo obrigado a falar pelo menos um pouco de inglês, um pouco de espanhol, aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa lá. Bom, isso me faz, de certa forma, refletir aqui, Bruno, que na medida em que a gente acaba realizando o intercâmbio, e eu acredito que depois quando eles voltam para o Brasil, e aí nas conversas que vocês acabam tendo muitas vezes de avaliação, de como foi o período do aluno lá fora e tudo mais, além dessa troca de experiência que tu acabaste de citar, criam-se também, de certa forma, laços afetivos, e indo além até. Eu acho que o intercâmbio hoje, dá para se dizer assim, que ele ajuda a diminuir, por exemplo, a intolerância entre os povos, entre um país e outro, ou entre um continente e outro, entre uma cultura e outra? Sim. Tu inserido numa cultura, tu conhecendo aquela cultura, tu quebra aquele estereótipo. Então, tu passa a relativizar aquela cultura em relação à tua. Pode aprender bastante coisa, questão de cordialidade. Existe uma situação em que, por exemplo, a pessoa vai lá... Vou citar um exemplo mais claro hoje, mais em voga, vamos dizer assim, no mundo. Essa questão do Oriente Médio, os conflitos e tudo mais, né? Daqui a pouco, não sei se é o caso, mas tem alunos que daqui a pouco vão para regiões próximas lá, ou por exemplo, vão para a Europa, tem a oportunidade de pelo menos passar um fim de semana num país do Oriente Médio e daqui a pouco defronta-se com uma cultura que, até então, ele tinha uma outra visão. Acontece muito disso também? Acontece muito. Acontece muito isso, até mesmo eu que viajei para a Holanda, por exemplo, que é um país que eles recebem bastante marroquino, bastante muçulmanos. Então, há um... Acredito que até, conversando com alguns holandeses, havia um receio no início, assim, da questão de terrorismo, de que seria a questão de medos de atentados. Sim. Mas, quando eles conseguiram, conseguem viver, conseguem viver... De uma maneira mais tranquila. Bem tranquila, sim. E acabam acolhendo também quem acaba indo, por exemplo, para a Holanda, vamos citar, como eu acabaste de citar o exemplo, consegue acolher também quem vai de uma maneira muito tranquila e acalmar a pessoa, digamos, nessa questão de terrorismo, de atentados e tudo mais. Sim, sim. Até porque a Holanda não tem muito foco de interesse dos terroristas. E sendo que é um país que, normalmente, ele é bastante mediador de conflitos. Ele é um país mediador de conflitos em interesses políticos. Em termos políticos, ideológicos, religiosos, enfim. Bruno, a gente está se encaminhando para o intervalo, mas não antes, sem tocar também numa questão importante. É fundamental, antes que o aluno decida fazer o intercâmbio, que ele tenha, assim, definido também o país que ele queira ir. Porque, muitas vezes, não basta simplesmente querer fazer intercâmbio. Ah, vou passar um tempo fora do país, mas não tem, daqui a pouco, nem ideia de qual país ele vai acabar escolhendo. Então, eu acho que o princípio de tudo parte-se de saber para qual país se vai, e saber também o que se quer naquele país. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Antes do aluno viajar, ele precisa realmente definir o que ele quer. Principalmente para a questão acadêmica. O que ele busca no intercâmbio, academicamente? Também, pessoalmente, talvez muitos alunos têm interesse por um determinado país, uma coisa que vem, algo que vem desde a infância, desde a juventude. Sim. Mas, se o aluno busca por um crescimento acadêmico, ele precisa conhecer também a cultura daquele país. Ele precisa conhecer, porque ele vai estar inserido naquele ambiente que é diferente do dele. Então, ele vai precisar saber quais são as leis, quais são as regras, o que não deve fazer, quais... Os costumes, né? Os locais, até para não infringir leis, né? Para não infringir, digamos, os bons costumes, já que a gente está falando disso tudo, né? Claro. E até se for um país diferente da língua portuguesa, é bom ele aprender um pouco de... Não precisa ser um fluente na língua, mas pelo menos aprender algumas palavras básicas. Um bom dia, um boa noite, um obrigado, porque normalmente fora do Brasil, eles primam bastante pela cordialidade. Perfeito. O Unifra Intervista, então, vai fazer um intervalo agora. Depois desse intervalo de um minutinho, a gente vai continuar conversando aqui com o Bruno Müller, que é da Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais aqui da Unifra, a Arai. Mas em seguida, então, a gente faz esse intervalo, em seguida a gente volta para continuar com o tema do Unifra Intervista desta sexta-feira, que é sobre o intercâmbio. Já voltamos. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar um ato familiar. Campanha doação de órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo, assim, o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Muito obrigado também a você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. E o assunto do Unifra Entrevista desta sexta-feira é sobre intercâmbio. E, para esse assunto, a gente convidou o Bruno Meller, ele que é da Assessoria de Relações Interinstitucionais aqui da Unifra, a Arai. Bruno, você estava falando no primeiro bloco para a gente que você já foi para a Holanda, né? E acredito que talvez você deva ter ido para a Holanda por conta própria ou buscou, por exemplo, uma entidade, um órgão como é a Arai aqui da Unifra. Eu sou graduado em Relações Internacionais e, após a minha graduação, como eu não tive oportunidade durante a minha graduação, eu acabei terminando a graduação e depois resolvi viajar por conta própria. Seria o que a gente chama de backpacking, um mochilão. Fiquei três meses na Holanda, mas também eu viajei por outros países ao redor. Ao longo desses 90 dias. Qual cidade você escolheu para ficar, para, digamos, um ponto que era o teu local, era o teu hotel lá, enfim? Eu fiquei na cidade de Utrecht, que é a cidade... eu fiquei na casa de uma tia minha, que ela é casada com um holandês. Sim. Então, a questão de... isso para mim facilitou bastante até para me habituar, para me habituar ao novo cenário. Sim. Barreira de língua talvez tenha sido bastante diminuída em virtude disso também. Isso também. Até como eu aprendi alguma coisa de holandês, obviamente, mas o bom é que 90% da população holandesa fala inglês. Então, eu não tive nenhum problema com questão linguística. A educação deles é bastante voltada para a questão linguística, assim, para... Sim. Porque eles têm um histórico, um histórico dentro das relações internacionais, do direito internacional. Então, eles já têm questão, até como eu havia dito no outro bloco, questão de mediadores de conflitos. O que você conseguiu trazer, Bruno, de mais importante nesses três meses que você ficou lá na Holanda, lá na Europa, enfim, das viagens? O que te marcou bastante algo que, por exemplo, mesmo passado todo esse tempo que você foi para lá, você não esquece e é uma coisa, assim, que vai servir de experiência para o resto da tua vida? É bem complicado dizer... E é bem amplo também? É muito amplo, porque depois, quando eu fui para lá, eu voltei outra pessoa do que antes da viagem mesmo. Eu comecei... aprendi a ser um pouco mais educado, mas acho que uma das maiores coisas, assim, que eu tentei trabalhar, assim, a questão da pontualidade, porque lá eles são muito precisos para tudo. Muito pontuais, tipo. Muito pontuais. Marcou o início da entrevista para o Unifra, entrevista às 10 horas da manhã ou às 5 horas da tarde, vai começar naquele horário. Nem pensar 5 e 2, 5 e 5, não. É 5 horas mesmo. Então, é questão de abraçar responsabilidades, é bastante isso. Acho que a questão que mais me... Algo que eu vou levar muito para a vida é a questão da autonomia. No intercâmbio, mesmo que eu tiver um familiar em alguma cidade, eu vou querer viajar para outra cidade, para outros países, e lá eu vou estar sozinho. Sim, eu viajei praticamente, eu viajei sozinho. Então, eu tive que me virar, eu tive que ultrapassar barreiras linguísticas, até usar mímica. Sim. Para querer o que eu desejava. Em outras palavras, você está num local em que, de certa forma, você escolheu para ir, você tinha, no meu caso, lá na Holanda Tia, mas você tinha que se virar sozinho, você tinha que fazer muitas coisas que daqui a pouco aqui no Brasil você ou nunca teve oportunidade ou nunca pensou em fazer. E eu acho que isso acontece muito com vários estudantes, que vão para fora, vão muitos intercambistas. A pessoa acaba tendo que aprender a se virar, daqui a pouco a comer, a lavar a própria roupa, em busca daqui a pouco de uma atividade remunerada, enfim. Agora, deixa eu aproveitar, Bruno, já que a gente está falando dessa questão também do intercâmbio hoje no Nifra Entrevista. A ARAI, a Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais aqui da Unifra, ela, todo semestre, ela coloca à disposição dos alunos uma quantidade determinada de vagas para intercâmbio. Neste semestre, as inscrições, enfim, as vagas já estão preenchidas, mas todo semestre existe isso. De que maneira o aluno, por exemplo, pode procurar a ARAI e pode buscar a participação por meio de, exatamente, de um intercâmbio, aqueles que desejarem um intercâmbio? O aluno, ele não precisa esperar somente pelo edital para ver um intercâmbio junto à ARAI, à Unifra. Ele pode conversar conosco no sétimo andar do prédio da Reitoria, do Conjunto 1 mesmo. Lá nós vamos conversar, bater um papo, definir qual que é o propósito do intercâmbio, o que o aluno busca. E a partir dessa conversa, a gente mantém o contato, a gente já conversa, caso surja alguma dúvida, nós respondemos rapidamente também, para que quando sair o edital, o próximo edital, a gente faz um feedback da nossa agenda, dos alunos que nos procuraram, dos alunos que tiveram interesse em alguma espécie de mobilidade acadêmica, e abrimos vagas e entramos em contato com o aluno também. Sim, ótimo, muito bom. Hoje em dia, se a gente fosse fazer um paralelo, assim, tem uma faixa etária exata, assim, que mais procura o intercâmbio, ou isso aí, digamos, é um paradigma derrubado, tipo, não tem mais idade, tem gente com mais de 30 anos que vai viajar, tem gente com menos de 20 anos, tipo, recém entrou na universidade, fez um ou dois semestres e já pinta ali um intercâmbio, resolve viajar e consegue. Como é que é o perfil, assim, do intercambista que vocês encontram hoje lá na Gai? A maioria dos intercambistas, assim, são na média, são entre 20 e 25 anos, em média. Só que nós temos uma restrição, digamos assim, o aluno tem que ter 20% dos créditos já cursados e o máximo 90%. 20% porque o aluno, digamos que o aluno recém chegou, não tem aquela caminhada acadêmica ainda, então nós buscamos, nós esperamos que o aluno tenha uma experiência, já tenha um conhecimento, já tenha começado a caminhada acadêmica dele, para que assim esteja preparado para um intercâmbio acadêmico. Perfeito. Nada adianta o aluno, o aluna, o intercambista, querer fazer o intercâmbio se não tiver espírito aventureiro, Bruno. Isso também acredito que seja uma característica fundamental de quem queira fazer o intercâmbio. Porque isso surgir, porque tu tem que enfrentar medos. O intercâmbio, o intercâmbio, digo que a pessoa que é intercambista é uma pessoa brava, assim, é uma pessoa bastante corajosa. Aventureira, assim. É aventureira, porque sai um pouco da, a questão é que a gente sai da zona de conforto, que chama assim, ah, tem, aqui tem tudo o que precisa, se tem algum problema, tem a quem recorrer. Porque lá, claro, vai ter toda a assistência da universidade à distância, nossa assistência à distância, mas boa parte do que o aluno vai fazer é por conta dele, assim. Então, ele tem que ter esse espírito de desbravar o mundo. Um pouquinho de medo é bom, mas também não pode ter muito medo, porque se tiver muito medo vai querer voltar para casa logo na primeira semana, né? Então, tá bom, Bruno. A gente agradece muito a tua participação aqui no Unifra Entrevista. Tomara que o pessoal cada vez mais procure, né, a Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais da Unifra, a Arai, né? Como tu mesmo disseste, o pessoal pode procurar lá. Tem um site específico também, um e-mail, alguma coisa que você quer deixar para o pessoal, quem quiser procurar? A gente tem um e-mail, é arai.unifra.br. Temos contato no Facebook, que é Arai Unifra, no Skype, arai.unifra. E o telefone para contato, que é o 3220-1298. Quer dizer, canais bem fáceis até de comunicação também, né? Bem, 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 bem fáceis mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o tema do programa Unifra Entrevista de hoje foi sobre intercâmbio. Se você, por ventura, ligou a televisão e acessou o canal 15 agora, por exemplo, né, sintonizou o canal 15, não conseguiu pegar essa entrevista na íntegra, você pode acompanhar ela lá no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Convido desde já você já para acessar lá também e acompanhar essa entrevista na íntegra. O Unifra Entrevista volta na próxima sexta-feira, aqui também pela TV Unifra. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.